E um operário morreu depois de levar um choque elétrico enquanto estava no canteiro de obras. Ele usava uma régua de metal que encostou na rede de alta tensão da rua. Bombeiros chegaram rápido, mas o socorro não foi o bastante para salvar a vítima. O caso serve como um alerta. O operário, um homem de 25 anos de idade, estava trabalhando no segundo pavimento desta obra, que fica no bairro Fazenda, em Itajaí. Na manhã desta quinta-feira, ele mexia com uma régua de metal, usada para nivelar o concreto. É uma espécie de rodo, com cerca de 3 metros de comprimento, quando acidentalmente encostou a barra na rede de alta tensão da rua. O funcionário levou um choque de 23 mil volts e teve, na hora, uma parada cardiorrespiratória. Este vídeo mostra a tentativa de salvar o homem, ainda no canteiro de obras. Ele recebeu os primeiros socorros de um colega que trabalha no local e é bombeiro civil. O corpo de bombeiros militar também chegou rápido. Tentou restabelecer os sinais vitais da vítima, mas no hospital, o operário não resistiu e morreu na tarde desta quinta-feira. Ele deixa mulher e um filho, um bebê de dois meses de idade. Funcionários da obra dizem que o rapaz era de uma empresa terceirizada. Mesmo usando os equipamentos de segurança, como sapatos de borracha e capacete, não foi o bastante para evitar o choque. No momento do incidente, a fiação do poste chegou a se romper, deixando 5.600 unidades consumidoras do bairro Fazenda sem energia elétrica. A Selesc demorou uma hora e meia para resolver o problema. Logo depois do acidente, funcionários da Selesc também estiveram na obra para fazer uma fiscalização e não encontraram irregularidades. A distância da obra para o fio de energia elétrica da rede pública estava dentro do que é exigido. A barra de metal que o operário usava atingiu a última fiação da rede, que é exatamente a mais energizada. O gerente da Selesc de Itajaí explica que para mexer nesse tipo de cabo, os profissionais usam roupas com isolamento, luva de couro e outros equipamentos de proteção. O risco de sofrer um choque elétrico é muito grande. A Selesc exige uma distância mínima para as construções da nossa rede elétrica. Para uma classe 15, a distância mínima é 1,5 m e para a classe 25 é 1,70 m. Como sugestão para as construtoras e para quem vai trabalhar próximo da rede elétrica, pedir, solicitar para a Selesc que a gente vá lá, que a gente isole esse fio ou que a gente afaste a rede, mesmo que possa demorar, atrasar, vamos assim dizer, o serviço, um, dois dias, três, até a gente fazer, atender a solicitação, mas às vezes pode estar evitando um acidente com uma fatalidade como essa que aconteceu. Jefferson é eletricista e estava trabalhando perto do local onde ocorreu o acidente de trabalho. Ele viu tudo e como também trabalha dentro de um canteiro de obras, lembra que muitas vezes é preciso ter um cuidado redobrado. O acidente leva a gente a tomar mais cuidado, né? Tomar mais cuidado e a passar para as pessoas que estão à nossa volta. É tudo regulamentado pelas normas, né? A gente trabalha em cima de normas. Eu fiquei realmente triste pelo fato de acontecer isso com o rapaz, né? Porque sai para ganhar o pão de cada dia e infelizmente a família hoje está chorando, né? Em toda a região do batalhão neste ano, já tivemos mais de 150 ocorrências de reanimação cardiopulmonar. Destas todas, 13 frutos de descargas elétricas. Então, o procedimento, se eu estiver sozinho, eu tenho que deixar aquela pessoa rapidamente, por alguns segundos, pegar algum telefone e ligar para a emergência, seja o Corpo de Bombeiros, 193, ou para o nosso SAMU. Se eu estiver com mais gente ali, peço que alguém ligue para o sistema de emergência e eu imediatamente inicio os procedimentos de reanimação cardiopulmonar até que o socorro chegue. Toda vez que a pessoa ainda estiver em contato com aquele material condutor, conectado por sua vez a uma fonte de energia, tenho que evitar esse contato com a pessoa, com a vítima. E fatalidade, né? É lamentável a morte desse trabalhador.